O convite foi feito e os estudantes que se interessaram agora vão ter um ano de muito aprendizado. Esta turma vai participar do Parlamento Jovem, projeto de formação política desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com a PUC Minas e as câmaras municipais. A ideia é oferecer aos estudantes do ensino médio a oportunidade de conhecer melhor a política e seus instrumentos de participação. Em Andradas, o programa é desenvolvido através da Escola do Legislativo Paulo Afonso de Lima. Como a gente já desenvolve aqui o Câmara Jovem, o Parlamento Jovem seria como uma continuidade disso, para desenvolver o senso crítico do jovem também e capacitar ele politicamente, dentro da cidadania. Porque o principal foco da Câmara nos últimos anos está sendo a educação cidadã. E não tem como a pessoa falar que ela é cidadão e ela não é política. E a gente quer mostrar isso para o jovem e não aquele lado deturpado, às vezes negativo, que as pessoas veem na política só. Então a gente quer incentivar o jovem a participar desse meio desde cedo, já, para ele poder cobrar e agir também dentro desse meio. Os 19 estudantes inscritos no programa participaram do lançamento e receberam certificados de adesão. Todos também assistiram a palestra ministrada pelos representantes da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Mônica Franco participou do Parlamento Jovem quando estava no Ensino Médio, optou pela carreira de Direito, teve um aprendizado muito grande e hoje é exemplo para os estudantes. O Parlamento Jovem é uma possibilidade, uma oportunidade em que o jovem tem de expressar suas ideias, suas opiniões, aprofundar um assunto de extrema importância para a sociedade e também para ele, estudante do Ensino Médio, que este ano é Educação Política nas Escolas. E esse tema é dividido em três sub-temas. Educação Política e Currículo, interações entre a sociedade e a escola na formação política dos jovens e Educação Política para uma gestão democrática e participativa nas escolas. Também participou do evento o vereador de Pouso Alegre, Rodrigo Modesto. Ele, que já estava na política há muitos anos, sempre se interessou por esta área e também convida os jovens a serem participativos. Acho que o Parlamento Jovem faz parte do espírito de qualquer pessoa, independente da idade. Acho que todo mundo gosta de participar da política, a vida social é uma vida política. Eu acho que esse trabalho vem trazendo desenvolvimento social para todos. Acredito que o jovem é o futuro da nação e as cidades que saíram na frente, com certeza, em breve terá uma cidade mais politizada, mais educada, elegendo pessoas com mais capacidade e morando em uma cidade sempre melhor. Durante um ano, os estudantes irão frequentar oficinas, debater o tema proposto e desenvolver projetos. 65 cidades de Minas Gerais estão participando da edição de 2017. Serão realizadas três plenárias, municipal, regional e estadual. As melhores propostas são levadas para a Assembleia Legislativa e podem ser transformadas em projetos de lei. Isabelle já participou do programa no ano passado e ficou satisfeita com o aprendizado que teve. Eu acho que o parlamento não é assim, uma questão só de política, é uma questão bem de a gente entender o que acontece dentro da política, dentro da nossa cidade mesmo. Porque o ano passado a gente aprendeu bastante quando a gente foi para Belo Horizonte e quando a gente foi para Orofino e a gente conheceu bastante pessoas também. A gente conhece os vereadores, a gente vê que não é aquilo que as pessoas falam, que é só uma roubalheira e tal. A gente torce para que as pessoas mais jovens, elas cresçam dentro da política, não só criticando, fazendo estribulias, mas sim que elas aprendam a conviver com as dificuldades e com a política de tudo. Então o jovem, quando ele tem esse despertar, ele mesmo vai sugerir palestras, o que ele vai buscar, implantação de grêmios nas escolas, isso também é despertado. É importante ele conhecer como que funciona o sistema sociopolítico, até mesmo para ele questionar a atuação dos seus parlamentares. Como que uma pessoa vai questionar se ela não conhece as regras do jogo. Qualquer resposta vai alimentar, vai satisfazer. E a intenção é mostrar para os jovens seus direitos, seus deveres e a importância da atuação deles na sociedade, na política, para a transformação de um mundo melhor, um mundo que ele deseja, para ele mesmo ter uma vida boa. Os outros alunos que aceitaram entrar para o Parlamento Jovem, também estão otimistas com relação aos trabalhos. De acordo com eles, a participação na política pode construir uma nova realidade no país. Então, quando eles foram apresentar a ideia do projeto na escola, eu achei interessante, meus amigos falaram que iam participar também, eu achei interessante criar nossos projetos, que a gente poderia também ir, nosso projeto para ir mais longe, para Brasília, para BH. Então, eu falei, ah, por que não? Vai ser bacana. É por isso que eu estou aqui. Se a gente começar a planejar o futuro melhor, porque antes a gente não tinha planejado, a gente com certeza vai conseguir uma melhoria na política. Como a política em si é muito importante para a pessoa, pois ela ajuda a definir o seu futuro, como você pode se portar em tais situações e como agir nessa situação atual do país. Os jovens, eles têm um grande poder nessa formação do país. E, de certa forma, com o ingresso deles na política desde cedo, a formação deles é bem melhor. É uma coisa que ajuda bastante. Nós acreditamos na importância de estar inserindo os jovens nesse mundo político, dando a opinião deles, vindo, participando, ouvindo o que está sendo feito, qual o objetivo do poder legislativo, eles saberem como funciona todo esse processo político. Hoje o país está um pouco desacreditado. Então, nós acreditamos que eles, a gente sempre põe esperança nesses jovens, nesses adolescentes que estão vindo para um país melhor.